Vamos falando agora, gente, sobre a campanha de vacinação contra a Covid. Nós falamos aqui nesta semana que as mulheres grávidas com comorbidades elas poderiam ser imunizadas contra a Covid, né? Agora o Ministério da Saúde, ele decidiu incluir as grávidas e puérperas também nesse grupo prioritário, viu? Independente aí de ter ou não alguma comorbidade. O Ministério da Saúde decidiu incluir todas as gestantes e puérperas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A medida consta em uma nota técnica da pasta divulgada aos estados e municípios. Até então, a vacina era indicada somente para as grávidas que tinham doenças pré-existentes. Apesar da inclusão, o governo federal disse que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com comorbidades e que podem ter os quadros agravados pela doença. Em Três Lagoas, no entanto, ainda não iniciou a vacinação nem das mulheres grávidas e nem das puérperas até o momento. A estimativa é que existam hoje cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas em todo o país. O documento do Ministério da Saúde não cita data específica, mas estima que a oferta da primeira dose deve ocorrer até o final do mês de maio. Na nota técnica, a pasta diz que a decisão pela inclusão das gestantes na campanha de vacinação contra a Covid-19 considerou possíveis riscos e benefícios à situação epidemiológica do país e dados que apontam aumento no risco de hospitalização de pacientes com Covid dentro deste grupo. Mato Grosso do Sul já registrou 22 mortes maternas no primeiro trimestre de 2021, 14 delas provocadas por conta da Covid-19. A Defensoria Pública chegou a entregar à Secretaria de Estado de Saúde um pedido de medidas de atenção à saúde das gestantes e puérperas. Entre os pedidos, consta a inclusão deste grupo entre as prioridades na imunização contra a doença. De acordo com a Defensoria Pública, o Brasil é onde mais morrem gestantes por Covid-19 e que essa quantidade de óbitos é expressiva quando comparada com o mesmo período de 2020, quando constava apenas três óbitos.